e aí tudo e tô com mais um vídeo para o canal e hoje vou estar assinando vocês pessoal o pé guardado por todo mundo é hoje pessoal que vou tá trazendo para vocês o jogo ultimate Marvel vs Capcom 3 pessoal o jogo super foda eu trouxe um tempinho atrás o jogo Marvel vs Capcom 3 só que era Mugem o jogo criado por fãs e muita gente tava me xingando muito pessoal por causa que eles estavam achando que era esse jogo que eu tô trazendo agora o original mesmo ultimate de Marvel vs Capcom 3 eles estavam achando que era esse mas era Mugem pessoal era o jogo criado por fãs o pessoal tava achando que era um jogo de verdade mesmo mas hoje pessoal vou tá trazendo para vocês o jogo verdadeiro mesmo o ultimate de Marvel vs Capcom 3 jogo super foda pessoal eu gostei demais e vai tá funcionando super sem nenhum tipo de erro e vamos lá para o tutorial primeira coisa que vocês vão fazer pessoal é baixar a pasta do jogo o jogo vai tá em codex pessoal precisando 2gb super leve aqui vocês vão abrir a pasta depois de terminar de baixar pessoal aqui você vai ter esse mais de iso pessoal se você tiver Windows 7 vai precisar do Darmotor 8 ou outro programa de emulio então você pode tá extraindo a iso oitão se você tiver Windows 8 ou outro programa de emulio então você pode tá extraindo a iso oitão se você tiver Windows 8 ou outro programa de 10 basta dar dois cliques ele precisa de nenhum programa instalado da dois cliques eu tenho ele criou botou direito executar como administrador aqui pessoal vocês vão pausar a música aqui e aqui o diretor que você vai instalar o jogo deixar em arquivo de programas é o time de programas falha x86 pessoal deixa nessa pasta e aqui pessoal repare se aqui tiver em outra letra por exemplo d e f e é muito pessoal tem que deixar não sei o seu arquivo e disco local sempre só que deixando colocar aqui não jogo depois não pegar essa marca essa caixinha e se você quiser pode desmarcar isso para não criar um ícone no menu inicial depois você vai clicar em instalar pessoal está o não demora instalação é super rápida quando você clicar está o instalar depois completar toda a barrinha laranja vai criar um nome aqui finish aí você pode estar finalizando a instalação mas eu não vou instalar porque já tem instalado o jogo e aí não quero que o vídeo fique grande é pronto pessoal depois que você ter feito isso vocês podem estar vindo em meu computador aqui pessoal agora se eu vou vir na imagem bd rom que não é isso é meu logo dá o botão direito nela vem em abrir vem na pasta codex marca todos os arquivos aqui dentro pessoal e copie e depois se você copiar vocês vão encontrar a pasta que você instalou ou então você pode estar vindo no ícone aqui que eu quero na área de trabalho no botão direito abrir local do arquivo e vou colar aqui pessoal o 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 e eu tenho os três arquivos de destino e continuar e pode estar fechando pessoal e agora vocês agora pode estar indo de fogo é só mais e desconto daí da um botão direito nêущa só vendo as propriedades dele Compatibilidade, marca o seu para executar esse programa como administrador, aplique pessoal e dá um ok, e pode estar abrindo seu jogo pessoal, que vai estar custando sem nenhum tipo de erro, super foda esse jogo, vocês vão adorar esse jogo, gostar demais desse jogo pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês vão adorar o jogo também pessoal, se você quer estar querendo jogar ele para o futuro de joystick, então basta você conectar ele no seu computador, seu controle joystick, não precisa demorar em nada pessoal, só conecta seu controle joystick, playstation 2, Xbox ou qualquer coisa, conecta o USB no computador e abre o jogo, que ele vai reconhecer automaticamente pessoal, e eu testei, funcionou perfeitamente no meu computador pessoal, e valeu pessoal, até a próxima, fui, aguarde os próximos vídeos, tchau tchau.